Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente com Clash Royale, galera E hoje estou aqui com 4.287 troféus Estamos quase chegando aí já na liga... Como é o nome da liga aqui mesmo? Desafiante 2, que foi o que a gente parou na última temporada Então a meta nessa temporada é eu conseguir chegar na desafiante 3 aqui Eu acho que a gente consegue chegar... Dificilmente a gente consegue chegar na mestre 1, mas... Podemos tentar, né? Esperança é a última aqui Vamos abrir esse baúzinho aqui da coroa pra ver o que vem de bom Ok, nada de bom E eu estou utilizando este deck aqui, galera Pra subir troféu Eu trouxe pra vocês recentemente num vídeo aqui Esse daqui é o deck do Bruno, lá do canal Playhard Eu comecei a usar ele, eu gostei pra caramba desse deck aqui Tá me ajudando bastante Lógico que eu preciso upar algumas cartas, tipo o Mineiro nível 3 Eu acho que o Mago de Gelo nível 3 também O Exército do Esqueleto nível 4, nível 5 Eu acho que assim eu conseguiria subir melhor Mas esse deck tá até que saindo bem Tô gostando bastante Os outros dois decks que eu tô utilizando Esse daqui, o padrãozinho que eu já usava E esse deck de Golem também Que eu peguei de alguém, que eu nem lembro de quem que eu peguei, mano Mas enfim Esse daqui é o principal que eu tô usando Sempre quando eu perco algumas eu fico injuriado Daí eu troco de deck E aí assim vai Mas eu estou ganhando bastante Já vamos puxar uma batalhazinha aqui Vamos ver se eu vou conseguir subir mesmo Ou se vai ser aquele mal de hack, né Porque sempre quando eu tô gravando eu perco É impressionante Vamos lá, vamos lá, CBT CBT, ajuda nós, hein, mano Ajuda nós, hein, mano O que você vai fazer de bom aí? Vamos começar aqui de boas Jogando uma... Hum... Ok, beleza Eu não sei o que eu faço aqui então, galera Vou jogar... Vou jogar aqui, ó Só pra gastar Pra ver o que ele vai fazer Vou jogar a princesa aqui atrás Beleza Gastou o zap Mas provavelmente ele deve ter flecha Eu acho que ele tem balão também, mano Mas enfim, né Vamos ver Aqui, ó Vamos jogar aqui Beleza Beleza Destruímos o lava dele Ok Beleza O que mais vai de bom aqui? Já vamos jogar aqui Lá pra frente Beleza Hum... Ok, beleza Tranquilo, galera Tranquilo Demos um pequeno dano ali naquela torre dele Já vamos jogar o mago de gelo aqui novamente O mago de gelo é uma carta muito, muito chata, cara Pra segurar gigante Essas coisas assim Ele ajuda bastante O único deck que eu não aprendi ainda a calterar Acho que vocês até lembram Que eu trouxe no último vídeo Foi deck de fornalha Deck de fornalha Eu tenho me saído muito, muito, muito mal, cara Eu não consigo de jeito nenhum É... Ganhar de deck de fornalha Eu ainda não aprendi como é que faz pra calterar a fornalha com esse deck Vamos lá Vamos jogar aqui os bárbaros Só pra não deixar o mega servo bater na... Na nossa torre E vamos avançando aqui de boas Vou fazer o seguinte Eu vou ficar forçando lá na frente Vamos forçando Ele vai jogar os servos Ó, sabia que ele ia jogar os servos Nossa, mano Ele gastou uma bola de fogo, mano É desespero do cara O cara tá no desespero, meus amigos A vida é assim, cara Tá achando o quê? A vida é assim, cara Beleza, vamos tomar um pequeno dano ali Ok Mas eu acho que a gente tá na vantagem do elixir Vamos lá Vamos continuar forçando aqui pra ver o que que sai Vamos lá Joga aqui Joga aqui Joga aqui Ok Beleza, beleza Já demos mais um pequeno dano ali Tranquilo Joga aqui Já joga mais uma princesa aqui atrás Não Era princesa Não mineiro Puta merda Mas eu... Jumento É eu, né, mano Eu... Eu... Eu tenho que ser eu, né, velho Era pra eu jogar meu mineiro avançado lá agora Mas não, não, não Tá, já vamos jogar aqui pra ele gastar o zap dele Vamos jogar mais um Mega servo Mais um mago de gelo aqui Ok Vamos fazer o seguinte Vamos forçar lá com o mineiro aqui, ó Beleza Já joga aqui mais um Vamos fazer aqui, ó E vamos levar Beleza Uh! Chegamos na desafiante 2 Vamos mandar um chorinho aqui pra ele Não, não vamos mandar nada não, vai Estou legal hoje Não vou mandar chorinho pra ninguém Vamos ficar de boas Tranquilos Chegamos aqui a 4.317 Já estamos aqui na desafiante 2 É igual eu falei pra vocês A gente tá subindo agora no começo de temporada Na última vez eu não acabei não fazendo push Porque... Não sei porquê, né Boa pergunta Por que que eu não fiz push? Não sei Mas enfim Vamos ver até onde a gente consegue chegar Bom, galera Então esse é o vídeo Chegando na liga desafiante 2 Aqui pra vocês Conseguimos ganhar a batalha que faltava aí pra gente chegar Uma pequena batalhazinha Vou ver se eu consigo chegar aí a mais longe Comenta aí embaixo Até onde vocês acham que eu vou chegar? Você acha que eu vou chegar na desafiante 3? Na... Qual que é depois da desafiante? Acho que é mestre Sei lá Enfim Comenta aí embaixo Qual liga vocês acham que eu vou chegar É isso aí Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já se inscreve aí também Amém?